Olá, meus origináticos! A resenha de hoje é bem rapidinha, só pra mostrar a vocês... Ai, Vitor, deixa meu cabelo quieto. Só pra mostrar a vocês o secador e a chapinha que eu ganhei de presente que vocês estão me pedindo muito pra poder fazer resenha, tá bom? Bom, gente, eu comprei no Mercado Livre, tá bom? O kit, deixa eu deixar o link do vendedor aqui pra vocês, só que eu não sei se a escova alisadora ainda tá vindo de blinde, tá? Que foi essa... Deixa eu pegar uma bagunça aqui. Foi essa aqui, tá? Só que eu não sei se ela ainda tá vindo de blinde. Eu já fiz resenha no canal dela pra vocês e eu tô amando o resultado, agradando o meu cabelo. Tá alisando, deixando o meu cabelo bem lisinho e eu não preciso mais usar chapinha, tá bom? Então, quando vocês acharem o link do vendedor, perguntem se a escova ainda tá vindo de blinde. Eu paguei no kit de secador e prancha 289 reais, tá? E era pra chegar no dia 7 de fevereiro e acabou chegando 5 dias antes. Chegou antes do prazo. Eu fiz a compra no dia 13 e chegou antes do dia 7 de fevereiro. Bem antes mesmo, tá? E eu vou começar com a chapinha, que é essa aqui, tá? A azulzinha da Nanoditânio by Babyliss Pro, tá? Só que ela é réplica, tá bom? Pra depois não vier me matar nos comentários. Eu sei que ela é réplica, porque uma Babyliss custa 400 reais e eu não vou dar quantos reais nenhuma chapinha pedindo comprar um secador e a chapinha que tem o mesmo preço. Certo? Vamos jogar com inteligência e faz o mesmo efeito que a outra faz. Original. Tá? Coisa, povo chato. Então, vamos lá. Bom, eu vou ligar ela aqui. Pra vocês, espero que dê pra ver. Aqui eu ligo, aqui tem os botões, tá bom? E ela chega até 450 de fara-raio. Aqui tem o botão de menos e aqui tem o botão de mais. E você vai aumentando a bagaça. Aqui, ó. 450. E a bichinha esquenta pacas. Eu vou desligar, porque eu não vou queimar minha mão. A bichinha esquenta pacas. Esquenta pra caralho. Ela esquenta pra caramba. Desculpa, palavrão. Mas ela esquenta muito. Tanto que ela esquenta, que isso aqui dela também esquenta. Tá? Não sei se é original também. Esquenta essa parte metálica aqui. Mas aqui, essa parte aqui, ela fica bastante quente. Que eu tenho que usar luva pra ela. E tá me compensando? Tá sim, porque eu tava precisando de uma prancha pra poder fazer progressiva. Porque a minha da Salon Line, que já não tá esquentando direito. Então, eu, ela tá aqui fazendo, acho que eu vou dar cailando em ela. Porque ela não tá chegando a 230 graus. Então, pra mim, não serve pra trabalhar. E essa aqui tá sendo uma mão na roda. Tá? O cabo dela é bem grande e é giratório. Tá bom? E valeu super a pena a compra por ser réplica ou não. Tá? Então, o link do vendedor vai estar aqui na descrição de vídeo. Tá? Essa aqui é a chapinha. Tá? Que eu comprei a azulzinha nano titânio. Tá? Pra vocês. Tá bom, gente? Eu fiz a minha progressiva com ela e eu gostei muito do resultado que ela deu no cabelo. O único fato é, como eu não tô acostumada muito com ela, e também eu fico com medo de me queimar, eu não consigo chegar muito perto da raiz, que eu fico com medo, até acho que não tá tanto, eu fico com medo de me queimar, mas depois eu me acostumo, tá? É falta mesmo de acostumar, eu tô mais acostumada mais com a minha taife. Tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês o secador. O secador é esse aqui, tá? Tá tucano, tá bom? Essas luzes que tem aqui, ela acende, fica azul, e quando fica na potência máxima, ela fica vermelha. Não tem como eu ligar aqui pra vocês, porque a tomada é bem longe, tá? E ele é 110 volts, tá? O vendedor não tem 220, só tem 110. Como aqui em Salvador é 110, eu comprei ele, tá bom? O ruim é porque eu pesquisei muito em relação ao secador, pela voltagem, tá? Porque eu fiquei com medo de comprar e não consegui usar, mas aqui, a rede aqui é 110, tá? Botão vermelho, botão preto, e aqui você pode controlar a temperatura. Gostei muito, ele veio com dois bicos, um grande e um pequeno, e tá sendo uma mão na roda, porque o meu da Taife já está querendo me deixar na mão. Tá bom, meninas? Esse aqui é o tucano, é lindo. Em outro vendedor que eu vi, tinha rosa, mas eu não quis comprar, tá? Preferi comprar todo o conjunto azul. E a escova alisadora já tem resenha no canal aí pra vocês. Então, essa é uma pequena resenha que eu vim fazer pra vocês, mostrando mais a minha prancha. Ela tá suja. Vou limpar ela. Mas a minha prancha e o meu secador são agora os produtos que eu trabalho, tá? Por enquanto, eu ainda tô usando o da Taife, porque ele ainda não queimou, e eu gosto muito dele, tá? E o azul eu já testei no meu cabelo claro, é óbvio, no cabelo de caidão eu já usei ele. Tá? E é maravilhoso, a potência dele é maravilhosa, seca muito bem os fios. Amor, meus amores? A única coisa que eu não gostei em relação à chapinha é porque ela esquenta muito até aqui. Eu não sei se é só a minha ou a de vocês também, é assim, tá? Vim aqui nos comentários, tá bom? Então é isso aí. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa o sininho, porque se o youtuber estiver de boa maré, ele vai lhe avisar que tem vídeo novo da Lili pra vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fui com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.